Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática e hoje nós vamos falar de um tema muito bom, tá? Ele é agradável, nós vamos falar de grandezas, tudo bem? Então, olha só, nós vamos falar hoje de situações que envolvem representações de variações entre duas grandezas. Então, é fácil da gente destacar quando nós estamos falando de grandezas, porque as grandezas, elas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou aquelas também que não são proporcionais, tudo bem? Mas hoje nós vamos falar entre duas grandezas, tudo bem? Então, vamos lá, vamos aos lives. Então, olha aí, os problemas que envolvem duas grandezas diretamente, tá? Que seja nesse caso, ela vai falar direta ou inversamente. Nesse caso, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tudo bem? Podem ser resolvidos através de um método prático chamado, regra de três simples. Utilizando essa regra, resolva o seguinte problema. Então, vamos lá. Então, observe aí. O exemplo 1. Um carro consome 12 litros de gasolina a cada 90 quilômetros percorrido. qual, nesse caso aí, ó, quanto, tá? Quão longe o carro pode viajar com 4 litros de gasolina? Então, olha aí, se no caso aí ele tem 12 litros de gasolina, ele anda, tá? Ele consome, com 12 litros, ele consome 90 quilômetros, aí ele vai fazer. E com 4 litros de gasolina? Aí é que tá, tá? Porque nós vamos diminuir bastante. Nós vamos tirar aí 8 litros de gasolina. Então, ele já não vai percorrer o mesmo, a mesma quilometragem. Então, vejamos como é bem simples de ser resolvido. Primeiro, temos que o carro consome 12 litros de gasolina a cada 90 quilômetros. Então, para cada litro de gasolina, o carro pode viajar o quê? 90 dividido para 12, tá? Aí nós vamos dizer aí, 1 litro é igual a 90 dividido para 12 km, ou seja, quilômetros. Nesse caso aí, é fácil de ser visto, tá? Assim como com 4 litros de gasolina, o carro, tá? Ele pode ou cobre a distância da seguinte maneira, 4 vezes 90 dividido para 12, que é igual a 30, tá? Ou seja, multiplica 4 vezes 90, tá? 360 dividido para 12, que é igual a 30 quilômetros, que é o que a gente tá querendo encontrar. Então, vejamos aí o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele é bem mais prático e mais fácil de ser visto, tá? Um automóvel gasta duas horas para realizar um determinado percurso. sabendo que o outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 quilômetros, levou 3 horas. Qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então, olha aí. Nós vejamos aí que o primeiro automóvel gastou 2 horas, tá? para fazer um determinado percurso. Já o segundo levou 3 horas, só que uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E nesse caso aí, nós temos 5 alternativas. Então, vamos lá aos exemplos. Vamos à resposta. Sabendo que essas grandezas se relacionam de forma inversamente proporcional, pois à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminuirá. Então, temos que... Então, observe, pessoal. Nesse caso aí, se o primeiro, como diz aqui a questão, o primeiro gastou tanto, o segundo levou 3 horas para fazer o mesmo percurso. Só que ele foi uma velocidade de 60 quilômetros. Será que o primeiro foi a 60 quilômetros? Claro que não. Deve ter ido mais, tá? Porque tem uma diferença. Então, vejamos aí. Vamos usar uma regra de 3 simples. velocidade e tempo. Vamos colocar aí. Como nós temos informações do segundo, a gente coloca logo ele. 60 quilômetros, que é a velocidade, e o tempo de 3 horas. O primeiro, como a gente só tem uma informação, a gente vai colocar o tempo dele e procurar a velocidade que ele estava. Então, nós temos aí 2 horas, que é a velocidade do primeiro automóvel. Então, vejamos. Como as grandezas são inversamente proporcionais, temos que... Multiplica-se aí, tá? Trocando os tempos. Tá? Observe aí. Vamos trocar os tempos. As 3 horas vem para baixo e as 2 horas vai para cima. É inversamente proporcional. Então, aí vai ficar 60 vezes 3 e 2 vezes x, tá? 60 vezes 3, 180. 2 vezes x, 2x. Faz o inverso, vai ficar 2x igual 180. 180. Levando 2 para a divisão, vai ficar x é igual 180 dividido para 2, igual a 90. Então, x é igual a 90, tá? Então, nesse caso aí, a nossa alternativa correta aí seria a letra E. 90 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, vejamos agora o exemplo 3. Sabemos que a densidade de uma substância é calculada pela razão entre a massa e o volume. Se determinada substância possui 2 centímetros cúbicos de volume, com densidade de 10 gramas, tá? É, centímetros cúbicos, de centímetros cúbicos, tendo a mesma massa, qual deve ser o volume de uma outra substância para que a sua densidade seja de 80 gramas de centímetros cúbicos? Então, olha aí. Nesse caso aí, é simples, pessoal. Observe aí que nós temos 5 alternativas. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui na resposta como é simples, usando a regra de 3. Analisando as grandezas, sabemos que o volume é inversamente proporcional. Quando ele fala inversamente, seja ou a densidade ou o volume vai ser substituído, vai trocar de lugar. Um sobe e o outro desce, tá? Então, nós temos aí a substituição, ou seja, está invertendo os casos. Então, nós temos a densidade de 80 gramas de centímetros cúbicos, a densidade de baixo de 100 gramas, tá? Volume. Nós temos aí o X e o 2, tudo bem? Só que nesse caso aí, nós vamos inverter, tá? Nós vamos inverter o X ou podemos inverter a densidade. Vamos inverter aqui o X, o X e o 2. Sobe o 2 e desce o X, troca só de lugar. Aí vocês fazem a multiplicação, tudo bem? Ficando 80X, tá? A multiplicação fica 80X, que é igual a 100 vezes 2. 80X é igual a 200. Então, vamos aí de fazer a divisão. X é igual a 200 dividido para 80. Como nesse caso a divisão não é exata, tá? Assim, 100 dividido para 2 igual a 50, nós vamos ter que trabalhar com números decimais. Ou seja, 200 dividido para 80, X é igual a 2,5. Ou seja, 2,5 centímetros cúbicos. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra B. Tudo bem? Então, vejamos aqui um outro exemplo. Então, observe que nesse outro exemplo, ele é bem mais simples. Uma torneira, quando aberta, despeja 2 mil litros de água na caixa em 3 horas. Se a caixa estiver vazia, quantas horas a torneira levará, tá? Leva para encher uma caixa de 10 mil litros. Então, olha aí, como ela é simples, tá? Porque nós estamos falando em 2 mil litros, tá? Ela leva 3 horas. Uma de 10 mil, se você olhar bem, não precisa nem fazer o cálculo. Visualmente, você faria. Então, vamos lá. Uma regra de 3. 2 mil vai para 3 horas e 10 mil vai para X horas. E aí, a gente faz a multiplicação inversamente proporcional. Tudo bem? Vamos subir o 10 mil para cima e descer o 2 mil para baixo. Fazendo a multiplicação. Desculpa, né? Aliás, nem precisa nem fazer, né? Porque ela é diretamente proporcional. Ela nem é inversamente. 2 mil vezes X e 10 mil vezes 3. Tudo bem? Então, vai ficar 2 mil X é igual a 30 mil. Isola aí. Vai ficar X é igual a 30 mil dividido para 2 mil. X é igual a 15. Portanto, essa caixa de 10 mil litros será necessário 15 horas para ela encher. Tudo bem? Então, agora, vamos ver o exercitando 1. No exercitando 1, vamos falar do açougue. Em um açougue, um cliente pede R$ 18,00 de um determinado tipo de carne. Sabendo que um quilo dessa carne custa R$ 25,00. Então, a quantidade de carne que esse cliente vai levar é de quanto? Então, olhe bem. Ele quer saber a quantidade de carne, sabendo que a carne custa R$ 25,00, mas ele só tem R$ 18,00. Então, aí é fácil da gente perceber que se trata de uma grandeza diretamente proporcional. Pois, se eu dobro a quantidade de carne, o preço será o dobro, certo? Ou, se eu compro a metade de 1 quilo, o valor pago será também a metade do valor pago de 1 quilo. Tudo bem? Então, nesse caso aí, a gente vai usar uma regra de 3 simples. Ou seja, 1 sobre 25, que é igual a X sobre 18. Então, vejamos, multiplicando lá o extremo pelo meio, vai ficar 25X, 25 vezes X, que é 25X, que é igual a 18 vezes 1, que é igual a 18. E aí, nós vamos fazer a divisão. X é igual a 18 dividido para 25. X é igual a 0,72. Ou seja, quando a gente fala isso aí, é o peso da carne que ele vai levar por R$ 18,00. Tudo bem? Isso significa que com R$ 18,00, o cliente vai comprar 720 gramas de carne, que significa 0,72. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho